Olá, eu me chamo Fabrício e neste vídeo vou ensinar como criar e adicionar arquivos no Google Drive e como organizá-los. Primeiro, temos que acessar o Drive. Este acesso pode ser feito de duas maneiras. A primeira é digitando o site na barra de endereços do navegador. Então digitamos drive.google.com e apertamos Enter. A segunda maneira é acessando pelo menu de aplicativos. Toda a plataforma Google tem um menu no canto superior da tela. É um quadradinho formado por pequenos pontos ao lado da nossa foto. A gente clica nele, procura o ícone do Drive e essa posição pode variar de conta para conta. Eu já encontrei o meu e vou clicar. Para criar arquivos, você clica com o botão direito do mouse na área central da página e escolhe o tipo de arquivo que você quer. Alguns arquivos têm uma setinha do lado direito. Isso te permite escolher se você vai querer criar um documento em branco ou a partir de um modelo com pré-definições já oferecidas pelo Google. Bom, eu vou pegar um documento em branco só por exemplo. Quando você clicar, será direcionado para a página do arquivo para que você possa começar a editá-lo. Basta você colocar um título e escrever algo no corpo do documento que ele já estará salvo no seu Drive para que você possa continuar depois. Outra maneira de ter arquivos no seu Drive é importar arquivos já existentes do seu computador. E para isso existem duas maneiras. A primeira é clicar com o botão direito do mouse na área central do Drive e selecionar a opção fazer upload de arquivos. Ele vai abrir uma janela onde você poderá escolher de qual pasta você vai pegar os itens que deseja. Selecione os arquivos que você quer. Apertando Ctrl junto com o clique do mouse, você pode escolher vários arquivos de uma vez. Depois dos arquivos selecionados, clique em Abrir. Basta esperar o tempo de upload e assim os arquivos estarão disponíveis no seu Drive para utilizar. A segunda forma de inserir documentos no Drive é arrastar o arquivo direto para a pasta. Para mostrar isso, eu vou deletar estes documentos para que eu possa repetir a inserção dos arquivos e dessa vez arrastando. Vou minimizar meu navegador e vou utilizar estes arquivos que já deixei separado na minha área de trabalho, mas você pode utilizar de qualquer pasta do seu computador. Você seleciona os documentos que você quer e com o botão esquerdo do mouse ainda pressionado, arraste os documentos até o ícone do navegador que está na sua barra de tarefas no canto inferior da tela. Espere até que o navegador abra novamente e solte os documentos no centro da tela. Agora, basta esperar que o upload seja concluído para que você possa utilizar o documento que acabou de inserir. Agora que temos vários arquivos no Drive, é importante organizá-los. Para isso, vamos criar uma pasta. Clique com o botão direito do mouse na área central da página e clique na opção Nova Pasta e coloque o nome que desejar. Selecione os documentos que quer colocar lá e arraste eles. Você também pode, em vez de arrastar os documentos, selecioná-los e clicar com o botão direito do mouse sobre um dos arquivos selecionados e escolher a opção Mover Para. Essa pequena janela que se abre contém as passas do seu Drive. Selecione a pasta que deseja e no canto inferior dessa janelinha clique em Mover. Uma outra forma de manter os seus arquivos organizados é já fazer o upload de uma pasta inteira no Drive. Você deve, então, organizar os arquivos em pastas no seu próprio computador. E depois, o processo é o mesmo de fazer upload de arquivos, só que em vez de fazer upload de arquivos, selecionamos Fazer Upload de Pasta. Selecione a pasta que você quer e clique em Fazer Upload. Ou podemos, também, arrastar a pasta para o Drive, assim como fizemos anteriormente com os arquivos. Veja. Pronto. Agora temos um Drive com arquivos e organizado. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.